Bem-vindo a mais um vídeo do canal. J.Marcos aqui, 17 horas e 42 minutos, 25 graus. Estamos chegando em Três Rios, Rio de Janeiro. Aqui já é perto da divisa do Rio de Janeiro com Minas, Três Rios. Correio dos Pilões, o nome do rio aí. Aqui já é perímetro urbano, mas a cidade mesmo vai passar um pedacinho só. O sol está forte, mas ainda bem que não está de frente. Lá na frente, logo aí perto, tem um trevo que vai para Juiz de Fora. Hoje o meu destino é aqui e amanhã vou para Juiz de Fora. Faz tempo que não ia lá também. E amanhã vou para Juiz de Fora. Cory, Est Hardy, é aqui. Les Mangoaneiro, lá pelo seu destino é oportuno. Aqui já vem tudo para Juiz de Fora, Horõ�ão, fica aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos sair na BR-040 Vou contornar um trelinho ali E vou voltar nesse posto aí do lado esquerdo Aí vou parar nesse posto aí Ainda é cedo Ainda dá pra parar Mais tarde enche Aí fica até sem lugar de parar Esse caminho aqui vai passar pro Caia Vai pra Salvador Onde tô passando aqui Mas no trevinho ali na frente Eu vou virar e voltar Pra esse posto aqui Eu vou virar e voltar na BR-040 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.